Todos nós, eu e você, juntos, acreditamos no Maranhão do futuro, no Maranhão de todos nós. Por isso eu, vereador professor Lisboa, que amo a minha cidade, que trabalho para o meu povo de São Luís, quero uma São Luís melhor, um Maranhão melhor. Por isso eu abraço Flávio Dino, 65, para governador do Estado. E abraço Rubens Pereira Júnior, essa jovem liderança, que tão bem tem demonstrado a capacidade de nós fazermos a diferença, para que venha para o cenário federal desse país. Nosso deputado federal, deputado federal de todos nós, Rubens Pereira Júnior, 65, 65. Todos nós juntos, abraçados, vamos construir um Maranhão, que não será de uma, de duas ou de três famílias, mas será o Maranhão de todos nós. Fica a dica, 65, 65, Rubens Pereira Júnior, deputado federal. 65, Flávio Dino, governador do Maranhão. Vamos juntos abraçar a história do nosso Estado. Construindo o Maranhão de todos nós.